Oi, eu sou a Adela Priscila, bem-vinda ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas de primeiras configurações que você precisa ou deve fazer se você quiser em seu smartphone novo. No meu caso, o meu celular novo é um S20 FE, um Phone Edition, e eu segurei quase duas semanas para fazer esse vídeo e mostrar todos esses detalhes para vocês. Então, eu já quero começar pela parte de cima aqui, e tudo que eu vou fazer, eu vou fazendo detalhadamente, são itens que eu faço apenas a primeira vez, e depois nas demais personalizações eu vou adicionando uma ou outra configuração diferenciada. Então, você arrastando aqui, deixa eu só fazer uma seguinte, vou colocar então aqui no Vibra Call. Então, você arrasta a tela, vem nos três primeiros pontinhos aqui, aparência do painel rápido, e eu deixo, né, ativado aqui, exibir os botões aparelhos e mídias, e o controle. Então, é só, não tinha esses botões, e não tinha também aqui o controle de brilho, e agora nós temos então essa opção, a primeira modificação. Segundo aqui mesmo, eu venho em editar botões. Então, aqui, algumas coisas não estão adicionadas aqui, ou tem algumas que eu não gosto, então eu vou tirar algumas e colocar outras. Por exemplo, eu vou descer aqui o Always On Display, porque eu gosto muito de utilizá-lo. Vou subir aqui, vincular com o Windows, que eu não vou usar agora, vou passar aqui pro lado, vou pesquisar então aqui PowerShare, porque eu uso pra carregar, às vezes, o meu relógio. Dolby Atmos, que eu já dei, já falei pra vocês, dei uma dica sobre ele. Esses demais itens aqui, eu não uso, não vou descer. Pasta segura, eu quase não uso, então, são esses itens que eu desci. Eu vou subir alguns aqui, então, Bluetooth não, a rotação de tela é importante ficar. Esse eu acabei de descer, o gravador de tela eu vou deixar. O QuickShare também, eu gosto bastante. O Dex, de forma nenhuma, modo escuro não. O Não Perturbar, eu vou subir aqui. E o Leitor de Códigos, QR Code, eu também não uso muito, já que eu uso direto da câmera. Então, ficou assim a minha tela, com esses itens adicionados. Então, aqui é somente essa observação. Agora, a primeira coisa, vamos aqui em Contatos, clica em Configurações. E nós temos aqui, na nova atualização, o gravador de chamadas. Então, eu vou deixar ativado e vou aceitar o termo de gravar as chamadas automaticamente. E ele aqui, você pode escolher aonde você quer salvar as gravações, tá bom? Eu vou deixar aqui gravado, que ele automaticamente vai criar uma pasta de call, tá bom? Aqui também, eu gosto de mudar o plano de fundo de chamada. Os temas não são tão bonitos, então, eu clico aqui no Mais, seleciono da galeria, virei aqui nessa pasta Pins e vou escolher um, que é esse rosa aqui, e pronto. Ainda aqui em Telefone, nos três pontinhos Configurações, eu gosto de deixar ativado a proteção do ID de chamadas e spam, que são aquelas chamadas indesejadas, automaticamente vai ser bloqueado. Você vai apenas visualizar um símbolo aqui na tela inicial, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. É, não tenho nenhuma, porque eu não recebo aqui, ó. O que ele considerar spam, automaticamente, ele vai bloquear a chamada, tá bom? Então, é isso. Aqui, em Telefone, é somente esta opção, tá bom? Agora, eu vou fazer algo que eu gosto muito, porque assim eu consigo diferenciar o meu telefone dos demais. Aqui, em Sobre o Telefone, Configurações, Sobre o Telefone, eu venho sempre em Editar e eu sempre escrevo o meu nome. Esses dias mesmo, aqui no condomínio, eu fui conectar o meu fone de ouvido e apareceu três modelos, tá? Então, por isso, eu estou dando essa sugestão aqui pra vocês. Então, feita a alteração do nome, nós vamos, então, em Movimentos e Gestos. Eu vou tirar esses botões aqui, mas antes disso, eu quero já ativar algumas informações bem importantes, alguns recursos, na verdade, que são bem importantes, aqui em Recursos Avançados. Em Movimentos e Gestos, aqui eu gosto de deixar essa opção de ativar a tela quando você pega o telefone. Então, você pegando o telefone na mão, ele já ativa a tela pra você. E também gosto que a tela fique, olha, olha essa informação, mantém a tela ativada enquanto você olha pra ela. E ela usa a câmera frontal pra fazer a detecção do seu rosto, eu gosto muito dessas opções, tá bom? É isso. E gosto, deixa eu me ver aqui nessa opção, é somente isso. Vou colocar aqui também, gestos. Gesto de deslizamento. Aqui, ó, em Barra de Navegação, eu gosto muito de tirar os botões. Então, nesse momento, eu estou com essa opção, eu vou deixar essa. Então, se eu deixar dessa forma, fica ainda o visual aqui do deslizamento. Mas eu vou tirar a dica de gestos, então, quando eu faço isso, simplesmente some todos os botões. Então, funciona da mesma forma, só não tem botão. Então, por aqui você acessa a sua tela de aplicativos em segundo plano, volta. É exatamente igual. E você ativa os recentes também. Então, dessa forma, eu gosto de deixar o meu celular. A próxima opção, eu gosto de deixar ativado a sensibilidade ao toque. Por mais que eu ainda vou usar a película original e ela já tem um deslizamento muito bom, eu gosto de deixar ativado. Para você que tirou a película original, você deixa ativado, porque com certeza vai ter um toque muito mais suave na tela do celular. Além da sensibilidade da tela, eu mexo aqui também em suavidade do movimento. Ele vem com a taxa alta de atualização, que é 120 Hz. Se você quiser mudar, porque aqui você consegue fazer uma economia de bateria. Eu, de verdade, não tenho interesse de ter uma tela de 120 e não utilizar. Então, eu deixo em 120. Mas se você quiser prolongar o uso da bateria utilizando 60 Hz, você vem, então, aqui em visor e suavidade do movimento, tá bom? Em visor, eu gosto muito de alterar o estilo da minha fonte. Aqui, somente negrito, na verdade. Claro que eu vou colocar as minhas fontes favoritas aqui também, mas nesse momento eu só vou alterar para negrito, porque eu acho que tem um destaque muito melhor aqui na exibição das fontes, tá bom? Então, nós já ativamos o visor, a sensibilidade ao toque. Eu quero mexer agora aqui na minha tela de bloqueio e colocar aqui informação de contato. Nesse caso, esse texto, quando você adiciona, ele aparece aqui na tela principal, junto com a tela de bloqueio. Então, ele aparece aqui embaixo. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu, na verdade, aqui eu vou colocar um texto, eu vou colocar família e vou colocar concluída, só para vocês terem essa informação. Vou bloquear aqui. E tá vendo? A mensagem aparece aqui. Então, para você que queira deixar uma informação, se você perder o celular, você pode colocar um telefone para alguém entrar em contato com você. Reforçando a informação é tela de bloqueio e informações de contato, tá bom? Eu vou colocar outra informação aqui, mas, por enquanto, vou mostrar para vocês dessa forma. Essas duas opções que eu esqueci de ativar em recursos avançados. Eu gosto muito dessas opções. Então, recursos avançados, aqui em movimentos e gestos, eu gosto de deixar ativado, silenciar com gestos, porque, assim, o telefone tocou, você está numa reunião, você só coloca a mão na tela ou você vira ele para baixo, tá bom? Assim, você vai silenciá-lo. E aqui, para capturar, muitos telefones não vêm ativados, tá? Para tirar um print, você arrasta a mão na tela. Porque, do contrário, se não tiver ativa essa opção, você só consegue printar por aqui, tá bom? Ou, se é algum outro da linha que tem SPAM pela SPAM, você ativa também. Então, é importante deixar essas opções aqui ativadas. Para esse vídeo, eu trouxe essas primeiras dicas, então, das primeiras configurações do telefone. Vai ter outra série de vídeos relacionada a isso. Lógico que o próximo vídeo eu preciso personalizar esse telefone, porque duas semanas com essa personalização, configuração inicial aqui, que realmente eu não estou aguentando mais. Então, esse é o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.